A história da inauguração da Arena e aquela expectativa, né gente? 30 mil pessoas, como é que vai estar o trânsito, muita obra faltando ainda. Há uma grande expectativa. Eu estarei lá, na segunda-feira certamente estarei contando para vocês aqui como é que foi a experiência de primeiro jogo oficial do Atlético em sua casa própria contra o Santos. Precisa vencer porque está numa situação ruim no campeonato brasileiro. O Santos pior ainda, o Santos está na zona do rebaixamento. Certamente vai ser um bom jogo. Agora a estrutura do estádio é que nós estamos naquela expectativa. Cruzeiro e Grêmio na Arena do Grêmio. Esse é o jogo mais difícil, teoricamente, para todos os mineiros, né? Porque o Grêmio está na briga aí para entrar no G4. Está nessa briga até pelo título, quem sabe? E o Grêmio não perde em casa. Perdeu um jogo em casa até agora. Foram sete vitórias, dois empates e uma derrota que o Grêmio teve em casa. Esse ambiente que o Cruzeiro vai pegar amanhã, aliás, no domingo, 19 horas. 19 horas o horário foi alterado lá na Arena do Grêmio, né, Lucas? É isso. E aqui na outra Arena, a Independência, a gente tem o América recebendo São Paulo. América com três pregos no caixão, né? Pois é, rapaz. Ontem tomou de 3 a 1 numa facilidade. O Fortaleza parecia que tomou pirulito da boca de criança ontem. Meteu três gols aí em meia hora. Depois o América fez um gol com o Mastriani. Jogadores do América quase saíram no tapa no banco. Lá o Elton Paulista, o Pedrinho, o Marcos Salum teve que intervir. Como tem dois metros de altura o Marcos Salum, os caras respeitaram. No vestiário depois do jogo, bate-boca, acusações mútuas, o ambiente está terrível pro América tentar sair da lanterna do brasileiro, tentar sair da zona do rebaixamento. E essa história de sul-americana parece que, felizmente, vai acabar com o América no próximo jogo, quinta-feira que vem lá em Fortaleza, porque ele meter três gols no Fortaleza lá é difícil demais. O meter um é difícil, meter dois, três, como é que vai ser? É, o foco talvez tem que ser esse, a luta contra o rebaixamento. Vamos lá, naquele momento oráculo, começando pela América. América e São Paulo, seu placar, Chico. Olha, eu vou por fé, eu sou otimista, acredita, América. Um a zero, Coelhão. Murilo. Zero a zero. Grêmio e Cruzeiro. Rapaz, rapaz, dois a um pro Grêmio. Opa. Eu vou ficar tudo na coluna do meio aí, um a um. Coluna do meio. E Galo e Santos, Atlético e Santos. Rapaz, ixi, Maria. Vai ter que olhar pro campo, viu, Chico, nesse jogo. Ele vai ficar podendo se olhar só pra arena, não. Tem que olhar pro campo pra encarar um jogo desse aí. Inclusive, Murilo, eu tava vendo hoje o jornal Super Notícia, né? Nós trabalhamos lá, né? Grande jornal. A contracapa mostra lá o gramado, a arena, bacana, falando assim, só falta massa. Eu diria o seguinte, só falta time, que a massa vai chegar, vai lotar o estádio. Só falta time. Se o time corresponder, vai ser uma beleza, né, Murilo? Um a zero pro Galo. Eu também sou um otimista, né? Eu vou ficar com dois a zero pro Galo na estreia da arena aí, da nova arena, Arena do Galo. E na segunda, e na segunda a gente vê tudo isso. É isso. Ó, tem torcedor do Cruzeiro reclamando, falando que você vai errar feio, hein, Chico? Ó, vamos ver, vamos ver. Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, pro Cruzeirense não ficar chateado comigo, um a um, Cruzeiro e Grêmio. Coluna do meio, então. Tá certo. Chico, na segunda a gente confere tudo. Bom fim de semana. Beleza. Beleza.